Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero trazer uma dica para vocês pessoal, como corrigir o erro 23 do seu pendrive. Esse erro ocorre muito em som de carro. Às vezes você usa o pendrive para alguma coisa, para dar boot, para formatar algum PC. E depois que você formata ele pelo Windows em FAT32, que você vai colocar lá no som do carro, ele fica dando o erro 23. E muitas das vezes ele reconhece, mas fica falhando, fica dando o erro constante. Eu vou mostrar para vocês aí como corrigir esse erro aí. Eu vou mostrar para vocês aí, vou colocar o vídeo aí para vocês verem aqui no som do meu carro. Eu fui testar o pendrive aqui e ele começou a apresentar esse erro 23 aí. Vocês estão vendo aí, está passando aí o vídeo aí. Eu filmei lá no carro. Então a gente vai fazer o procedimento aqui no computador. Depois nós vamos testar no carro novamente, eu vou mostrar para vocês aí. Então vamos lá. Vou estar conectando aqui pessoal, o pendrive aqui no meu PC. Pendrive conectado aí. Vamos abrir aqui esse programinha que está aí na descrição do vídeo. Então você está baixando. Esse programa é chamado Rufus. Dois cliques nele. Dá um sim aí para confirmar. Programa aberto aqui pessoal. Ele já reconheceu aqui o pendrive. Está vendo aqui ó. O pendrive é esse aqui. Se ele não reconheceu o seu, você vem aqui e você procura o seu. Após ter selecionado aqui o seu pendrive, você vai vir aqui nesta opção aqui. E você vai marcar esta opção aqui. Super flop disk. Deixa selecionado essa opção. Aqui você deixa selecionado formatação rápida. Não marque essa opção aqui. Procurar blocos defeituosos. E desmarca esta opção aqui. Criar nomes, estendidos e íconos. Você desmarca. Deixa marcado apenas pessoal essa formatação rápida. Após você ter verificado tudo isso aqui. Deixando marcado formatação rápida. Dá o iniciar. Aqui você dá um ok. Ele está dizendo que vai ser apagado todos os dados do pendrive. Ok. E pronto pessoal. Terminou. Pode fechar aqui. E agora vamos testar o pendrive lá no som do carro. Pronto pessoal. O problema solucionado. É bem fácil. Bem simples. O link do programa está aí na descrição do vídeo. E eu espero que você também consiga resolver o erro aí da sua mídia que está dando esse problema. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se não for inscrito ainda no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações do YouTube quando nós postarmos um vídeo. E é isso aí. Valeu. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.